Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e pará Deus conhece a estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare se Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece a estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil, não pare Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL